Bom galera, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês o pacote de wallpapers estáticos, os wallpapers normais aqui, sem ser os vivos, dos novos pixels, eles foram lançados aí e os caras já conseguiram extrair, antigamente não tinha, antigamente, deixa eu diga uma semana atrás, vamos lá, pra você conseguir instalar, você vai ter que baixar primeiro né, e você vai ter que ter o aplicativo planos de fundo do Google, tá, recomendo vocês terem tipo, mesmo se vocês não vissem esse vídeo, é bem interessante, tem vários wallpapers interessantes, bem legais, qualidade top, tá, do Google, tem o CBAX e vai abrir, daí quando você instalar, tipo, quando você instalar esse aplicativo, ele não vai ter esses dois pacotes, ó, o Venha Brincar e o Nas Sombras, tá, esses dois pacotes são do APK que eu vou deixar na descrição e vocês vão baixar aí, né, que são dos Google Pixels, beleza, o resto aqui vai ter normal, mas eu tô aqui pra mostrar esses dois pacotes, então vamos lá, vem brincar, ó, tem uns wallpapers aí, meio loucos, parece uma pintura, não sei, eu sei que o mais famoso é esse, tá, como eu sei disso, é, eu participo de várias comunidades aí no Google Plus, tá, daí eu fico por dentro de tudo, os caras me ajudam muito lá, eu vou trazer conteúdo pro canal, e é isso aí, ó, se você já viu, tipo, essa ROM, tá, com, é, a launcher do Pixel, esse é papel de parede, então, sim, esse papel de parede oficial do, dos Pixels, beleza, um vídeozinho bem rápido, galera, vou só mesmo mostrar aqui pra vocês, vamos escolher um aqui, qual, vamos ver esse aqui, vamos ver se fica legal, não, é interessante, tem lá a amoled fica bem bonito, enfim, galera, o vídeo foi esse, eu vou ficando por aqui, beleza, 4 horas da manhã gravando o vídeo pra vocês, sem sono, enfim, deixa o seu gostei, se você gostou, obviamente, é, se inscreva no canal, cara, pra não perder mais nenhum vídeo, tipo, o conteúdo do canal, eu, pelo menos, eu considero muito bom, tá, e, compartilha o vídeo se for possível, tá, porque, é, esse tipo de APK você não vai encontrar, normalmente, aí, em canais de tecnologia, e tutoriais, mas, enfim, vou ficando por aqui, e até o próximo vídeo, valeu!